Quando eu vim do Sertão Pau de Arara, eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo no mato lá Trouxe um gonguê no mato lá Trouxe um zabumba dentro do mato lá Xote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu mato lá Quando eu vim do Sertão, seu moço, do meu bando ao pó A maleta, o saco e o gatiado é só Só trazia a coragem a cara Viajando no caldo lá Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Trouxe um triângulo no mato lá Trouxe um gonguê no mato lá Trouxe um zabumba dentro do mato lá Xote, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu mato lá Quando eu vim do Sertão, seu moço, do meu bando ao pó A maleta é o saco e o gatiado é o nó Só trazia a coragem a cara Viajando no caldo lá Eu penei, mas aqui cheguei Eu penei, mas aqui cheguei Quando eu vim do Sertão, seu moço, do meu bando ao pó A maleta é o cão, seu moço, do meu bando ao pó A maleta é o cão, seu moço, do meu bando ao pó